E aí, pessoal? Bem-vindos! Isso aqui é Discovery Kids! Boa noite, Redondinho. Bons sonhos. Senhor Putu! Senhor Putu! Redondinho? Você fala. Nos seus sonhos eu falo. Tá, mas como é que eu sei que isso é um sonho? Eu espero que você tenha o pior dia da sua vida. E eu não vou limpar isso. Isso é um sonho mesmo? Mas por que essa voz da Nola? Porque o Redondinho dos sonhos tem a voz que ele quiser. Eu soube que você tem usado os sonhos da Pompom para conseguir coisas. Se isso continuar, você ficará preso nos seus sonhos pra sempre. Então eu nunca mais vou acordar? Isso parece ótimo. Até eu invocar as criaturas mais temíveis dos seus pesadelos. Eu sou o monstro do travesseiro duro. E eu sou o monstro do travesseiro piniquento. É uma cama desconfortável. Que tipo de pesadelo horrível é esse? Ah, é um que vai ficar ainda pior. Ele está vendo o monstro do trabalho. Opa. Veja todos esses relatórios de gastos para revisar. O pagamento está uma semana atrasado e eu quero três copias autenticadas de tudo. Não, não, não. Qualquer coisa é menos isso. O baio pode cuidar de tudo. Não pode, baio. Não tenho nada a ver com isso. Eu pinico muito. Eu sou muito duro. Cópias autenticadas. Por favor, parem com isso. Eu faço qualquer coisa. Você nunca mais vai usar os sonhos da Pão Pão. E você tem que se desculpar com a sua equipe. E ser sincero. Ah, não chore, senhor Putu. Eu sei que você está arrependido do que fez. Eu não estou chorando por isso. Eu estou cortando cebola para Pão Pão. Anda logo, porque o meu carrinho tem que ser consertado. E a minha farda não vai se engomar sozinha. O quê? Eu não vou fazer tudo isso sozinho. Foi só um sonho. Nada de ruim vai me acontecer. Você tem certeza disso? Redondinho? Por que essa voz do Tec? O redondinho dos sonhos pode ter a voz que quiser. Agora volte a trabalhar, se não... Espera! Mas ainda tem mais? Sim, no Discovery Kids!